Sejam bem-vindos aqui em nosso espaço Caminho da Luz. O tema que nós escolhemos hoje para conversar com todas vocês aqui nas montanhas, em São Tomé das Letras, é um assunto que as pessoas me perguntam demais, e hoje está muito na mídia, a mídia explora demais com filmes e tudo mais, né? Que é sobre viagem no tempo. Todo mundo conhece o clássico de H.G. Wells, A Máquina do Tempo. Recentemente tem uma filmagem mais moderna sobre essa história, A Máquina do Tempo, né? Aquela história que ele tem uma amada e a amada morre, né? E ele tenta construir uma máquina do tempo para voltar no tempo e impedir que a sua amada morra. Será que isso é possível? Será que quebrar esses paradoxos temporais, casuais, causais, é possível? O que a física diz? O que a ciência diz? Eu conheço um dos clássicos, um dos grandes clássicos aí do cinema, da televisão principalmente, aquele seriado O Túnel do Tempo. Vocês se lembram? Bonitinho, muito bom o filme, né? Porque o filme era muito bem feitinho, com os recursos da época, né? Da década de 60, da década de 70, com aqueles efeitos especiais muito primitivos, né? Não tinha era digital ainda nos computadores e eles faziam umas histórias muito boas. Eles faziam umas filmagens muito boas. Mas, no filme, não se discutia uma das questões principais dessa questão da viagem no tempo, que é o paradoxo da viagem no tempo, do retorno ao passado. E é exatamente isso que nós vamos conversar. Então, vamos começar a discutir essas ideias. Viagem no tempo. A primeira pergunta. É possível viajar no tempo? Deslocar para frente, para trás? Ir para o futuro? Ir para o passado? Será que, cientificamente, esse tempo, ele é algo maleável assim? É, vamos ver, vamos ver se cientificamente é possível. Então, essa é a questão fundamental que nós vamos conversar aqui. Ok? Muito bem. Atualmente, Stephen Hawking, né? Um dos maiores físicos aí da atualidade, aquele que está com aquela doença na cadeira de rodas, quem não conhece, tá? Um dos grandes gênios aí da cosmologia, da astrofísica, essa coisa toda, né? Ele coloca três possibilidades de se viajar no tempo. Três possibilidades científicas. Não significa que isso é real e pode acontecer. Ele coloca questões teóricas. Mas, segundo o próprio Stephen Hawking, só existe uma viagem para o futuro. Para o passado, não. Porque existe uma coisa muito interessante nas leis da física. As leis da física, todo o universo está montado num princípio fundamental que é chamado a lei de causa-efeito. Isso em física se chama causalidade. Você está entendendo? Então, é muito importante que nós entendamos isso. Todo o fenômeno no universo, no princípio da causalidade, as coisas funcionam assim. Primeiro, eu tenho uma causa. E depois, eu tenho o efeito. Como é que funciona isso? Por exemplo, uma bomba explode e, após a explosão dessa bomba, um dos estilhaços da bomba atinge uma pessoa e essa pessoa morre. Então, qual foi a causa? A explosão da bomba. Se a bomba não tivesse explodido, o indivíduo não estaria morto. Ele não teria morrido. Então, essa é a ordem. Esse indivíduo, ele nunca, no universo, ele vai poder morrer com o estilhaço de uma bomba se a bomba não tivesse explodido. Você está entendendo? Então, essa é a linha na física fundamental da causalidade. Ok? Ou seja, o universo só pode existir dentro dessa linha, dessa reta. Ok? Então, isto significa que eu não posso existir em um lugar antes da causa. Vocês estão entendendo? Por exemplo, eu, para eu estar aqui dando uma palestra para vocês, a minha mãe teve que conhecer o meu pai, tiveram que namorar, tiveram toda uma história, ela engravidou e apareceu o cidadão cujo aqui. Tá? Isso acontece em uma determinada linha de tempo. Então, vamos imaginar que o tempo flui em uma determinada linha espacial, temporal. Aqui está o meu nascimento. Entendeu? Então, aqui existe uma causa. Essa causa gerou a presença do Laércio. Então, a partir daqui, eu começo a existir neste universo. Ok? Se, neste ponto do universo, o Laércio conseguisse entrar em uma máquina do tempo, vamos imaginar essa imagem demorada, e retornasse anterior, eu violaria a lei de causa e efeito, porque eu estou existindo num lugar na qual eu não fui gerado. E olha, esse é um dos paradoxos. Um outro paradoxo mais complexo é este. e se eu próprio chegasse aqui e matasse o meu pai antes de conhecer a minha mãe, como é que eu poderia existir? Né? É aquela velha história. Todo mundo acha, não, vou fazer uma máquina de outro tempo, vou voltar, vou matar o Hitler quando ele era menino ainda. Aí não tem todo o caos da Segunda Guerra Mundial, não tem toda a mortandade, não tem a Segunda Guerra, não pode nem existir. É possível isso? Reconstruir o mundo através? Se fosse tão simples assim, as inteligências do espaço, dos planos astrais, dos grandes mestres, os ETs, já teriam arrumado o universo há muito tempo. Mas as coisas não acontecem desta forma. Né? Muito bem. Então, esse é um dos grandes paradoxos da viagem no tempo. Né? Esse é o paradoxo de você criar uma linha que torna a inexistência de você no futuro. Então, qualquer mudança que você fizer no passado poderia alterar toda a história à frente de você. Você poderia nem existir. Tem um filme que eu esqueci o nome dele agora, que fizeram recentemente, com os efeitos mais modernos, especiais. Existe um... Os caras inventam uma máquina do tempo. Tá? E eles voltam no passado há milhões de anos atrás, na época dos dinossauros. Aí, o que eles fazem? Eles constroem uma rampa. Eles só voltam no mesmo lugar sempre. Então, eles sabem exatamente a hora que vem um dinossauro, a hora que o dinossauro vai passar naquele lugar, para todo mundo poder fotografar. Porque é turismo. Os caras fazem turismo. Para poder fotografar, o cara não pode sair daquela linha, porque nada pode ser mudado. Porque qualquer alteração na linha espaço-temporal que afete o fluxo do tempo pode destruir lá na frente e nem existir a máquina do tempo e dar um caos no universo, dar um caos no planeta Terra em geral. Então, essa é a lei. Aí, então, este grupo de pessoas aqui, então, ele leva. O pessoal vai com máquina fotográfica, eles ficam 10 a 15 minutos só lá. E aí, não pode sair daquela plataforma, e os caras só ficam tirando foto porque sabem que naquele momento que o dinossauro vai passar ali, porque sempre voltam naquele mesmo tempo, naquele mesmo ponto do tempo que o dinossauro vem e vai fazer uma briga com outro animal ali e tal, certo, muito bem. Então, até aí, estava tudo tudo certinho. Ia voltava, ia voltava. Até que um belo dia, uma das pessoas que foram assustou-se com o dinossauro e ela voltou correndo para o bloco do túnel que ia voltar no futuro. Só que ela acontece uma coisa muito louca, vem uma borboleta bem grandona e pousa no chão e ela vem e esmaga a borboleta e ela volta. Quando eles voltam, todo mundo volta, começa a dar um revertério no tempo, começa a mudar toda a estrutura do tempo, toda a linha temporal. Aí, no filme, eles colocam que ela começa a vir em onda porque aquela borboleta devia ter alguma coisa que ela ia influenciar uma coisa muito importante lá atrás. Ela seria uma coisa importante. A partir do momento que ela não existiu por alguém que foi lá e matou ela, ela quebrou a cadeia evolutiva toda do planeta. Até foi um negócio muito louco, desde milhões de anos atrás. Então, é mais ou menos essa a história do paradoxo. Do grande paradoxo. Esse grande filme, que é meio comédia também, filme de volta para o futuro, que tem um, dois, três, certo? Aquele carro lá de lá, olha que o cara volta no passado. Tem aqueles paradoxos, ele encontra com a mãe dele antes de se casar com o pai. Não é verdade? E, olha a encrenca, a mãe se apaixona por ele. Se ela não casa, você imagina o rolo que dá. Ele não existiria. Por isso que ele começa a ver a fotografia, começa a sumir, soma a foto do jornal, soma a foto dele, porque ele está influenciando o destino dessa própria quebra que eu falei para o ser de causa e efeito. Ele interrompe a linha que formou ele mesmo. Então, esse é um dos maiores paradoxos da física. Da volta do nosso viagem no tempo. Teve um cientista que falou assim, o seguinte, é um cientista que criou a ideia para que esse problema não existisse, ele cria uma teoria de universos paralelos. Eles acreditam alguns cientistas, mas é tudo teórico. Tudo teórico, não tem nada certo. Eu, particularmente, eu fiz uma palestra já sobre universos paralelos só para discutir isso. Está aí até gravada já nos DVDs. Então, ele acredita o seguinte, que o nosso universo, nós vivemos num universo, mas, existem infinitos outros universos, cada um ao lado do outro, mas, com pequenas diferenças, com pequenas mudanças um ao outro. E esses universos se tendem até o infinito, segundo ele. O número de universos seria praticamente infinito. Então, como é que ele resolve esse problema do paradoxo do tempo? A gente chama isso aqui o paradoxo do pai. O paradoxo do pai, ou da mãe, que você vai e mata a sua mãe, vai e interfere no processo da sua própria existência, como é que isso se explicaria? Então, esse cientista, ele diz o seguinte, que, a partir do momento que você volta, você não volta para o mesmo universo seu, para a mesma linha temporal sua, você cai num outro universo. E, a partir do momento que você faz uma mudança, você mata seu pai, você continua existindo ali, não tem problema, mas o universo não é o mesmo. Você já, o futuro, criou esse outro universo, essa possibilidade, essa outra variação, você continua existindo num outro universo, e você criou outra possibilidade, você está em outra direção. Então, ele cria essa ideia de que seria possível, sim, voltar, mas você não volta no mesmo universo que você saiu. Então, qualquer mudança que você fizer, não afeta o universo que você saiu de lá. Vocês estão me entendendo? É complexo essa ideia de esquematizar as ideias de tempo. Então, esta seria, né, uma das possibilidades. Agora, que eu não aceito muito esse modelo do universo paralelo, eu não aceito. Eu, como físico, também acho muito furado. Já, nós que somos esotéricos, temos uma visão de um sistema organizado, por exemplo, a Terra é um puta sistema organizado, as reencarnações são muito calculadas, quem desce, quem não desce, a hora que vem, os mentores kármicos controlam todo esse processo, uma grande escola planetária, certo? Esses cientistas, eles não têm esse tipo de visão, que o universo é uma entidade organizada, que tudo funciona. Parece que tudo são leis ao acaso, leis ao acaso que rege o universo. Então, por isso, poderia se formar mais um monte de universos. Agora, você imagina o criador para cuidar de um, já é um pipiro desgraçado. Agora, N, as possibilidades são muito complexas. Então, eu não vejo nenhuma razão para que essa lei seja válida, esse modelo do universo paralelo. Na verdade, o que nós poderíamos chamar de paralelismo, são multidimensionais, o universo multidimensionais não tem nada a ver com universos paralelos. Exatamente essa é a colocação que eu faço no meu trabalho de física quântica e espiritualidade. O que existe é o nosso universo, então, existiria o nosso universo, um único universo, e dentro deste universo seriam níveis quânticos de outros universos. Ou seja, na verdade, é o plano espiritual, né? Eu estou aqui, mas o plano espiritual está acontecendo com uma sociedade totalmente organizada, simplesmente em um nível quântico no mesmo universo. Não é paralelo, ele está aqui acontecendo, só que em uma outra densidade quântica, só isso. E poderíamos ter vários níveis de densidade quântica, vários níveis de universo. E o plano espiritual seria esses níveis aqui, esses outros universos dentro desse universo. Por isso, os espíritos podem estar aqui ao nosso lado, andar ao nosso lado, voltar para a cidade dele. Na verdade, a única coisa que o espírito tem é uma matéria que não é da mesma densidade quântica que a nossa matéria física. E os sensores, na maioria das pessoas, que são olhos, ouvidos, paladar, olfato, não estão preparados para captar a presença dessas entidades mais sutis, dessa matéria mais sutil que o espírito apresenta. Mas um bom vidente que desenvolve outros veículos, outros modelos de percepção interna, poderiam perceber essas pessoas naturalmente, como se nós estivéssemos olhando o que nós estamos enxergando agora. Porque se você tem um vidente muito bom, um vidente extremamente bom, um clara e vidente muito bom, ele vê o espírito como você está me vendo. Ele não vê diferença. Não é aquele vulto branco, aquela coisa que você defantar, não. Ele vê uma pessoa exatamente igual a nós. E se tiver com uma roupa comum, sentado aí, ele não sabe se é gente ou se é espírito. Até porque ele olha, ele vê uma pessoa normal, sentado na cadeira, você está entendendo? ele não tem essa coisa. Só se o cara vier com um turbante, uma roupa diferente, um manto, ele fala, pô, esse cara não é daqui. Aí ele desconfia que não deve ser desse plano, ou do além, deve ser do além. Entendeu? Mas se vier com uma roupa comum, eu acompanhei muito tempo um amigo meu, super vidente e tal, ele trabalhava no fórum. Quantas vezes ele levantava do balcão para ir atender as pessoas e não era gente comum? Diz assim que uma vez ele começou a conversar com a pessoa no balcão, quando ele olhou, ela estava flutuando, não pisava no chão, você não via os pés. Depois que ele desconfiava que era espírito. Tão perfeita que a visão que o negro indivíduo tinha do plano espiritual. Então isso é uma terceira visão extremamente aberta. Ele não vê diferenças entre pessoas comuns de espíritos. Então é tudo uma questão de percepção essa relação desses universos aqui. Agora nessa aqui não, já é muito diferente. Tem até um filminho que passava no Sci-Fi, no canal Sci-Fi, que chamava Universos Paralelos. Exatamente, o cara construiu uma máquina que ele pulava de universo em universo. E aí cada universo que ele ia era uma aventura, né? Porque as coisas são mais ou menos parecidas, tem poucas variações. Um outro, por exemplo, ele cai no universo onde o presidente não é o Obama, é o outro, e as ordens foram diferenciadas, existem pequenas diferenças. Quantas vezes ele não pulou no universo que ele via ele mesmo completamente diferente do que ele é? Entendeu? Tem todo esse jogo assim, desses filminhos paralelos daqueles universos. Mas eu não acredito nisso. Então o Hawking, ele acredita que através das teorias das teorias científicas que existem aí hoje vigente, a viagem no tempo seria possível somente para o futuro. Só para o futuro. Porque aí você não quebra a lei de causalidade. Mas vamos ver como é que isso funciona. Se é possível, se eu também concordo com isso, como é que funciona isso. E se os ETs, se os videntes, os seres do mundo espiritual, do plano nacional sabem do futuro, sabem o que vai acontecer, sabem tudo como é que vai ser, como é que funciona isso? Como é que funciona um paranormal que prevê o futuro? Claro que eu não vou bater muito bem a esse aspecto porque eu já tenho uma palestra específica sobre videntes, pessoas que veem o futuro. Como é que esse mecanismo funciona? Então, vamos tentar entender primeiro a ideia de tempo. Como que os cientistas veem o tempo? Para que nós podemos entender, a ciência, ela vê o tempo da seguinte maneira. Da mesma forma que você tem as três dimensões do espaço convencional, ou seja, para vocês entenderem o que é a dimensão. Eu estou andando em uma estrada, em uma linha reta. Quando eu viro para a esquerda ou para a direita, eu mudei de dimensão. Eu estou andando em uma linha reta e a gente chama de linha. Quando eu viro para a direita ou para a esquerda, é como se eu pegasse o eixo X ou Y na história. O eixo Y. Então, eu mudei de dimensão. Então, são duas dimensões. Uma linha reta, eu estou andando. A hora que eu viro para a direita ou para a esquerda, eu já mudei de dimensão. Eu saí daquela linha dimensional e fui para outra. Então, a linha X. E tem uma outra dimensão que eu posso sair. se eu estou na superfície da Terra, eu estou assim. Agora, eu posso subir. Pegar um avião e subir. Quando eu subo, eu estou na terceira dimensão. Então, é fácil a gente entender essas dimensionalidades, essas três dimensões, quando a gente está andando com esse carrinho. Mas é difícil entender a quarta dimensão. A quarta dimensão para o cientista moderno, para um físico relativista, é o tempo. Então, o tempo é a quarta dimensão. Então, todas as equações matemáticas, Einstein, Albert Einstein, foi um dos primeiros cientistas, né, que criou uma ideia de que o tempo e o espaço, o espaço é isso que a gente conhece, né, que tem três dimensões, onde tudo acontece, né, de três dimensões, o XYZ, essas dimensões geométricas, tá, é o famoso XYZ que nós conhecemos. No eixo, né, tridimensional, cartesiano, chamado plano cartesiano, tal, aquela coisa toda, o espaço cartesiano, na verdade, não plano, com três dimensões. Aí, todas as equações newtonianas, elas usavam as três coordenadas XYZ, mais o tempo independente, sem nenhuma conexão. Na época do Isaac Newton, né, tinha uma coisa muito interessante, que o tempo e o espaço eram coisas totalmente independentes, imutáveis, e não sofria nenhuma alteração devido aos fenômenos que estivessem acontecendo aqui. Então, essa era a mecânica clássica de Newton. As equações de Galileu, e aí você podia escrever todas as equações de movimento, tem aquela clássica equação de Galileu, S igual a S zero mais V vezes o tempo. Então, você tem as coordenadas de espaço e você tem as coordenadas de tempo, que é variável, é o tempo. você escreve as equações de movimento e as equações de matemática. Aí Albert Einstein percebeu que essa teoria era uma teoria muito simplista, e que na verdade esse tempo absoluto de Isaac Newton, o espaço absoluto de Isaac Newton tinha um erro. O Newton pela primeira, o Einstein pela primeira vez percebeu isso, que ele não era totalmente absoluto, que os fenômenos que aconteciam no universo afetavam a estrutura do espaço e afetavam a estrutura do tempo. Então Einstein, ele fez duas teorias clássicas, uma chamou teoria da relatividade restrita. Restrita. Era restrita porque era aplicável apenas a referenciais não acelerados, onde a aceleração era zero. Ou seja, não tem aceleração. As velocidades são constantes. E nessa primeira demonstração física que Einstein faz, ele cria uma coisa completamente diferente, ele cria uma nova visão do espaço e do tempo. Ele faz uma conexão entre espaço e tempo. então ele escreve assim, Einstein cria a primeira ideia de espaço e tempo conectados. O espaço e o tempo são conectados. Você não pode separar espaço de tempo, uma coisa está conectada à outra. Então, agora, se você pensa no universo, o espaço 3D tem esse espaço de três dimensões, mas tem o tempo acoplado a esse espaço. E qualquer perturbação que ocorra nesse espaço também perturba o tempo. E nessa teoria da relatividade restrita de Albert Einstein, é que surge uma das equações mais interessantes que ele diz assim, dois observadores estando em situações dinâmicas diferentes, ou seja, deixa eu tentar colocar aqui melhor. Ou seja, eu tenho um indivíduo que está num foguete, viajando para o espaço num foguetão aqui. Esse foguete do astronauta. Está lá o astronauta aqui. E um está parado na superfície da Terra. Esse passa com uma velocidade muito alta. Ok? Segundo essa teoria de Einstein. O tempo para esse indivíduo passa de um jeito e o tempo para esse indivíduo passa de um outro jeito. Para quem está parado, um em relação ao outro, é claro, quando um vai conversar, se relacionar com o outro. Aqui vai sair a história do planeta dos macacos. Eu já vou explicar direitinho para vocês como funciona isso. Então, significa o seguinte, para esse indivíduo que está parado, está aqui nesse referencial nosso parado, o tempo do relógio ele flui com uma certa velocidade. É assim, cada segundo é uma batidinha. Então, de um marcador temporal sofisticado que você possa ter. agora, se você tiver um viajando com velocidade muito alta, este relógio começa a andar mais devagar. A andar mais devagar. Em relação a este relógio que ficou na Terra. Mas, Laércio, isso é verdade? Essa experiência foi feita e demonstrada que é realmente verdade. Como isso? Eles pegaram dois relógios atômicos altamente sincronizados, aqueles relógios que não atrasam de jeito nenhum, para atrasar um bilionésimo de segundo, é coisa de dois mil anos para notar uma diferença muito pequena. Um ficou na Terra no laboratório e outro eles colocaram de um foguete. Eles mandaram esse foguete para o espaço e em órbita da Terra ficou um tempo, uma velocidade muito alta. Quando esse foguete volta à Terra, eles vão comparar os dois relógios e realmente este relógio do foguete atrasou, ou seja, andou mais devagar, o da Terra andou mais depressa. e Einstein cria uma equação cérebre para mostrar qual é o valor desta variação de tempo de acordo com a velocidade destes corpos relativa dos corpos. Você quer ver? Einstein disse que o intervalo de tempo medido por um cara que está no foguete é igual ao Δt, o intervalo de tempo de tempo na Terra dividido pela raiz quadrada de 1 menos v² sobre c². Onde esse v é a velocidade com que este objeto está em deslocamento. Então o tempo sofreria uma dilatação. O tempo se dilata. Num o tempo se contrai. para um contrai e para o outro dilata. Dilatar significa passar mais devagar. Então foi por causa desta equação célebre aqui que os cientistas construíram ou colocaram o famoso paradoxo dos gêmeos. Que é exatamente o planeta dos macacos. Ok? Como é que se chama? Por que se chama paradoxo dos gêmeos? Ok? Alguns cientistas não concordam porque a gente está trabalhando sem aceleração. Já vou deixar bem claro para os meus amigos físicos que possam estar assistindo aí que na verdade isso aqui é uma colocação bem teórica para a questão da realidade restrita sem aceleração. Mas é impossível fazer uma viagem no espaço sem aceleração. primeiro você você tem que acelerar a nave até uma alta velocidade e viajar. Depois para você voltar você tem que fazer acelerar a nave novamente chegar e desacelerar frear. E isso acabaria com esse efeito aqui que a gente está falando. Mas é uma discussão mais sofisticada. Mas o que gerou muitos filmes de ficção científica foi essa discussão que teve no século XX século XX ou seja na década de 20 quer dizer não século na década de 20 na década de 30 40 e na década de 60 surgindo todos os filmes o famoso mais famoso dele o planeta dos macacos. Como é que isso funcionaria? Para uma viagem no tempo. Está lá porque se chama paradoxo dos gêmeos o paradoxo dos gêmeos é o seguinte está lá na superfície da terra um casal de gêmeos ou dois gêmeos não precisa ser casal dois irmãos gêmeos idênticos um dos gêmeos vira astronauta vai para uma viagem espacial numa nave espacial ele vai fazer uma viagem espacial bem longa e ele sai numa velocidade e essa velocidade tem que ser muito alta próxima da luz próxima velocidade da luz e esse cara sai e ele fica no relógio no tempo dele e ele marca vamos supor assim dois meses de viagem ele ele dois meses fala bom agora vou voltar para a terra já viajei bastante só que a hora que ele volta faz a navalha volta quando ele chega na terra na terra passaram-se milhares de anos não tem mais o irmão gêmeo dele não tem mais ninguém ele se encontra no futuro do planeta terra foi exatamente o que aconteceu no filme o planeta você se lembra o cara saiu numa nave viajou durante um tempo no espaço alta velocidade depois quando eles acordaram que eles estavam em animação suspenso eles acordaram a nave estava caindo na terra a nave caiu só que eles saíram que planeta que é esse eles achavam que eles estavam num outro planeta porque eles tinham programado para ir para a Alfa Centauro para uma estrela de Alfa Centauro e explorar um planeta em Alfa Centauro então eles achavam que estava em Alfa Centauro aí até que só no final do filme que eles encontram aqueles macacos inteligentes os seres humanos são burros aquela coisa toda e aí só no final do filme que o filme é por Charles Heston que ele está andando na praia lá ele vê a estátua da liberdade só com a cabeça enfiada na areia ele falou puta, voltei para o planeta terra só que ele percebeu que era centenas e milhares de anos no futuro ou seja esta é uma viagem no tempo onde ele vai para o futuro mas ele não consegue voltar para o passado ok? teoricamente ele não volta para o passado e foi exatamente isso que a série depois a gente teve uma série de filmes filme 1, filme 2, filme 3 vocês lembram? De volta ao português do macaco a guerra dos português do macaco e teve o último deles que ele consegue voltar mas quando ele volta ele chega no mundo dele ele vê que o mundo dele é dominado pelo macaco não é o mesmo mundo que ele saiu ele caiu no universo paralelo ele não consegue voltar no mesmo universo dele da onde ele saiu então aí ele está usando esse paradoxo que eu acabei de discutir com vocês que ele jamais consegue voltar no tempo para o passado da onde o ponto onde ele partiu ele só consegue andar para frente se ele cair no passado ele vai cair num mundo paralelo num universo que não tem nada a ver com ele e foi o que aconteceu nesse seriado do planeta dos macacos uma muita rola uma muita confusão ok? muito bem então esta é a ideia aventada por Albert Einstein de que o que eu marco de tempo se eu marco um tempo aqui um ano para mim na terra se passa centenas e milhares de anos dependendo da relação de velocidade que esse esse cara vai ter mas essas equações elas mostram que a velocidade tem que ser muito alta para dar uma diferença se a velocidade for baixa não dá diferença nenhuma por isso que a astronauta vai para a lua volta aqui está tudo bem não chega no futuro logo ele volta certo? porque a velocidade que ele se deslocou até a lua e voltou é baixíssima a diferença dá em milésimos e milésimos de segundo apenas ok? e isso não altera essa relação temporal tão grande ok? então esta equação ela tem um problema também esta equação ela tem uma chave se o foguete atingir a velocidade da luz vamos ver o que acontece nessa equação vamos ver o que acontece com essa equação eu vou aumentando a velocidade se por acaso se conseguir atingir a velocidade da luz que era o limite imposto por Albert Einstein começa a dar uma série de zebras nessas equações nessas teorias mas agora se vocês acompanham o jornal se vocês leem o jornal constantemente tem um grupo de cientistas lá na Itália certo? naquele acelerador de partículas sofisticado eles estão fazendo uma experiência refizeram a experiência de novo e constatou mesmo a questão neutrinos viajando com velocidade superior da luz os meus amigos ficaram em pânico aqui no Brasil meus amigos que são relativistas aqueles caras clássicos Einstein é perfeito Einstein é meu ídolo sabe aquelas coisas? quando você anuncia que algo material viajou para o superior da luz você desloca quebra toda essa estrutura tem que refazer todas as equações ou jogar no lixo e começar uma teoria nova então para essa teoria a velocidade da luz é como se ela fosse impossível de um corpo no espaço chegar até ela tá? porque se esse corpo acontece um problema muito sério eu fiz errado porque não tem linha que é um só ó ó então o intervalo de tempo medido por um observador em relação a outro observador que está em terra que não tem linha olha a equação o que acontece se você tiver v2 sobre c2 onde este v passa a ser da velocidade da luz olha vai ficar uma coisa assim ó fica 1 menos raiz quadrada tá? mas esse v é igual a c então é c2 sobre c2 o que vai acontecer nessa equação? vamos se assustar com as contas é fácil de fazer dá delta t dividido por quê? por zero, né? não dá zero ali? o que acontece quando eu tenho um delta t dividido por zero? um número dividido por zero dá quanto? não dá zero não enfim isso dá um número infinitamente grande significa que o tempo se dilata de tal forma que ele tende ao infinito o tempo não passa o tempo para ou na verdade ele se desloca até o infinito o tempo se estica muito significa que o relógio para o relógio não anda mais então esse é um grande paradoxo então a velocidade da luz era a velocidade limite é que se qualquer objeto relativo a um referencial atingisse a velocidade da luz aconteceria fenômenos incríveis um deles é o tempo parar não flui não anda o que acontece? é a eternidade todas as discussões filosóficas mas a equação mostra isso mas a partir do momento que você encontra algo com velocidade superior da luz nós precisamos descobrir se você botar nesta equação aqui uma velocidade superior da luz dá problemas porque se você levar em consideração você vai ter um tempo negativo o que significa tempo negativo? voltou para o passado está andando para trás inclusive existe uma teoria como a barreira da luz é uma barreira na física né por causa dessa equação simples de Einstein da relatividade restrita se estabelece uma parede que é um limite tudo que está desse lado aqui é subluz é o que está acontecendo no nosso universo os cientistas acreditam que esse ponto essa linha então seria divisão tudo que acontece no lado da luz estaria aqui e esse outro universo será que não tem partículas andando com velocidade superior da luz então eles criaram uma ideia de um universo de partículas que eles chamavam de táquions táquions significa muito rápido então são partículas com velocidade que existiria no universo onde tudo estaria acontecendo com velocidade superior da luz mas para que essas partículas existem esse outro lado da barreira existe aqui o tempo não flui na mesma direção que o nosso tempo flui aqui o tempo flui do presente para o futuro nesse universo daqui pra lá o tempo flui para o passado é muito louco começa a dar essas questões esquisitas então se eu construir uma nave ou qualquer objeto que possa romper a barreira da luz esta nave então estaria esse objeto estaria então voltando pro passado então essa é a discussão eu estaria fazendo uma viagem no tempo para o passado tá ok? ok mas os físicos perceberam que construir uma máquina para viajar com velocidade superior da luz atingir a velocidade da luz tem um sério problema porque todas as vezes Einstein tem uma outra equação relativa a massa de um objeto a massa de um objeto em repouso em relação a um objeto que esteja se deslocando é desculpe a massa de um objeto a massa dele em repouso tem essa aqui 1 menos V2 sobre C2 é a mesma coisa do tempo se você observar esta equação é uma coisa interessante toda vez que a velocidade do objeto cresce a massa dele cresce se o objeto atingir a velocidade da luz a massa fica o que? também infinita infinitamente grande a massa agora segundo a lei de Newton a lei de Newton diz o seguinte que F igual a M vezes A ou seja para você ter uma aceleração ou seja para você aumentar a velocidade de um corpo você tem que ter uma força certo? então essa força dividida pela massa é igual a aceleração a aceleração é o que vai variar aumentar a velocidade de um corpo mas olha que problema é exatamente o que acontece naquele acelerador de partículas lá o LHC que eles estão tentando acelerar a partícula com velocidades muito grandes para ela se chocar ok? para que você faça dois prótons se chocarem e esses dois prótons revelaram o que vai dar na quebra desses muito bem mas veja bem toda vez que você aumenta a velocidade o que acontece com a massa? ela cresce e toda vez que a massa cresce você precisa de uma força ainda maior para acelerar e essa relação começa a se tornar um problema e é testado em laboratório esse negócio os caras tem um próton lá eles começam a acelerar chega uma hora que você precisa desligar a cidade inteira para jogar energia no acelerador e ele não acelera mais ele não vai ele fica amarrado pode jogar, jogar, jogar energia porque a massa dele começa a crescer tanto ele não consegue essa força suficiente para você aumentar a velocidade dele e chegar à velocidade da luz ou próximo à velocidade da luz então segundo os cientistas eles conseguem chegar a porcentos da velocidade da luz seja a 90% 75% da velocidade da luz mas eles não conseguem chegar à velocidade da luz porque é tanta energia para acelerar e a partícula começa a reagir crescendo a massa e a massa tendendo a infinito precisa de uma força infinita para fazê-la passar da velocidade da luz então isso é a chamada barreira científica e isso é provado em laboratórios os caras vivem esse problema diário lá no LHC por isso que eles precisavam construir aquele ponta reator aquela ponta máquina poderosa e vocês sabiam quando eles vão ligar aquele negócio eles precisam praticamente à noite eles funcionam à noite eles quebram arrancam a energia das cidades às vezes dá brecaute na cidade isolado ele pega toda a central de energia que tem lá desliga e liga o reator porque vai convergir toda a energia para o reator para o acelerador de tanta energia que você precisa para acelerar umas merlinhas que são pequenos prótons feixe de prótons por causa dessa barreira chamada então fica por isso que os cientistas não conseguem engolir até hoje essa história desse neutrino desgraçado viajando com o plano superior da luz começou nas lebras nas equações já está então nós temos que acompanhar todos os meus amigos já não é erro na medida esses caras erraram esses caras erraram no experimento esse neutrino não está com a velocidade superior da luz jamais tem algum erro algum problema porque vai dar todo um paradoxo e começa a quebrar aí seria o seguinte prestem atenção se as leis funcionassem perfeitamente essa lei fosse verdadeira e o neutrino tivesse uma velocidade superior da luz é como se ele chegasse antes de ele ter sido emitido que era a lei da causalidade você entendeu? porque a equação faz o tempo voltar para trás então ele chega num lugar sem sair do outro lá ainda você entendeu ou não o que eu quero dizer? vocês entenderam ou não? se eu tenho um neutrino se essas equações forem válidas deixa eu tentar explicar para vocês eu acabei de falar do tempo aqui olha só o neutrino está aqui ele vai chegar nesse ponto no ponto A ele vai chegar no ponto B tem dois detectores se ele viajar a velocidade normal abaixo da luz o que acontece? meu relógio está marcando opa ele demorou milésimos de segundo para ir de A até B está marcado mas o desgraçado viajar a velocidade superior da luz acontece um problema na minha experiência é o seguinte ele emite pum aí se ele está com a velocidade superior da luz o meu relógio começa a voltar para trás o relógio não anda para frente então ele chega no ponto B dois minutos ou seja milésimos de segundo antes dele ter saído mas que caralho vocês entenderam? essa é uma grande discussão que os meus amigos me mandam é possível você quebra os princípios da cabeça a gente não entende isso como é que um objeto pode chegar no ponto B se ele nem saiu do ponto A ainda? vocês estão entendendo? isso seria uma quebra uma volta no passado então vocês acompanham essas discussões no jornal leem porque saiu uma nova matéria essa semana no jornal que os caras refizeram a experiência e não acharam o erro e o Neutrino está viajando no lado superior da luz e ele tem massa Neutrino foi descoberto há pouco tempo porque ele tem massa antigamente quando eles descobriram criaram a teoria do Neutrino eles criaram uma teoria que o Neutrino não tinha massa então seria um objeto sem massa então não afetaria as equações de aceleração e ele não tem carga elétrica o Neutrino também é uma partícula pouco reagente ele atravessa o planeta inteiro sai do outro lado sem reagir com ninguém então os cientistas não sabem direito o que é essa droga desse Neutrino ainda um monte de teorias sobre ele será que ele mesmo está viajando no lado superior da luz então tem dois problemas ou ele sai antes que ele chega ou seja, ele chega antes de ter saído ou todas as equações de Einstein que diz a respeito a essa questão estão erradas tem que ser totalmente revista esse é o medo dos cientistas porque tudo aquilo que eles acreditavam como verdade pode cair por terra e a velocidade da luz não será mais a grande barreira perfeito? muito bem então essas discussões estão aí na internet estão você lê assim xe xe lê lá assim bota na internet assim Neutrino com o valor superior da luz você colocou isso já vai aparecer um monte de artigo relativo a essa experiência que esses caras estão fazendo lá até esse Marcelo Gleiser foi na televisão no dia que saiu essa reportagem na internet ele veio falar também não, não, não acredito que isso tenha acontecido não, não, não aquele físico bem radical mesmo certamente a experiência está errada tem que medir de novo eles medirem errado tem problema na medição tem que refazer milhares de vezes outros grupos montar você está entendendo? ele não aceita ele não aceita que derrube o Einstein mas nem a pau eles estão muito enraizados nesses modelos clássicos da física asteniana da física relativística mas segundo os caras que fizeram de novo a experiência deu e não foi que ele andou com o melhor das primeiras da luz então a coisa tem que ser muito medida porque aí vai dar muito pano para dentro da ciência convencional então é essa história agora vamos partir para uma outra questão de viagem no tempo ligada ao que nós chamamos de teoria geral da relatividade Einstein não mais a restrita então a teoria geral da relatividade Einstein da relatividade ela na verdade quando se fala que ela é geral na verdade ele está generalizando para referenciais acelerados porque a restrita só trabalhava com velocidade constante sem aceleração quando o cara generaliza para referenciais acelerados Einstein descobre uma coisa muito louca um erro que Isaac Newton tinha feito quando formulou as suas teorias qual que era o erro que Isaac Newton tinha feito Isaac Newton tinha confundido o campo gravitacional com a aceleração inercial comum então o que significa isso se eu pego um corpo coloco em uma superfície faço uma força F neste corpo segundo a lei do próprio Newton o corpo tem uma massa M segundo o próprio Isaac Newton F é igual a M A foi uma experiência constatada através de muito estudo então esta aceleração aparece o corpo acelera e aumenta a velocidade dele aí este mesmo corpo se você pegar ele este mesmo corpo de massa M aqui é a Terra e soltar ele ele começa a cair com uma certa aceleração ele adquire uma aceleração gravitacional que a gente chama de G ele acelera com 9,8 metros por segundo quadrado o Isaac Newton segundo Einstein confundiu este tipo de aceleração aqui que é chamada de inercial com este tipo de aceleração aqui chamada de aceleração gravitacional causada pela gravitação pela atração gravitacional da Terra são duas coisas completamente diferentes então baseado no princípio da equivalência de Albert Einstein onde a aceleração gravitacional é equivalente ao campo gravitacional eu posso criar um campo gravitacional usando aceleração inercial ou seja para dentro da nave se eu acelera essa nave com a aceleração G o astronauta aqui vai sentir que o fundo atrai ele com a mesma força que o campo gravitacional da Terra então para ele não vai notar diferença se é inercial ou se é gravitacional ok e assim também nos filmes de ficção científica os caras criam anéis enormes no espaço aquela coisa redonda girando com uma velocidade bem calculada que neste ponto aqui da nave ele vai ter gravidade se ele entrar para dentro ele não vai ter gravidade então ele fica vivendo e existindo nessa borda desse anel que é uma coisa bem grande bem gigantesca que seria a estação espacial do futuro porque essa estação espacial que os caras tem aí fica todo mundo flutuando lá sem gravidade é horrível ficar sem gravidade dá problema nos ossos começa a dar problemas bioquímicos muitos problemas de uma longa permanência no espaço mas se você criar uma nave que possa se deslocar assim e essa parte girar como aquele 2001 de cena no espaço que o cara vai para Júpiter entendeu? então você tem esse setor da nave nesse setor então o cara tem gravidade nesse outro setor não então essas tecnologias boladas para criar gravidade artificial porém Albert Einstein tem um outro problema se ele vai tentar dar uma definição nova nessa geral sobre o que é um campo gravitacional agora vai ver a ideia de futuro de viagem no tempo também explicando o buraco negro porque o buraco negro o tempo para o tempo sabe aquela coisa toda que é essa discussão que existe por aí na mídia na ficção também Albert Einstein tentou explicar o que é a gravitação porque até então ninguém tinha explicado o que era a gravitação Isaac Newton constatou a força e Isaac Newton simplesmente ele descreveu como que numericamente essa força agia mas o que causava a força Isaac Newton não descobriu Isaac Newton criou essa ideia da força gravitacional certo? que era uma constante gravitacional massa de um corpo em vez da massa do outro dividido pela distância que o separa ao quadrado isso aqui é apenas o módulo da força como a força atua uma em relação ao outro mas ele nunca explicou o que causava essa força porque para Isaac Newton era uma coisa mística divina olha não existe absolutamente nada entre um corpo e outro existe vácuo total vazio e mesmo assim esse corpo consegue atuar no outro e fazer força no outro puxar o outro então ele descreve um dos livros dele que ele achava que era as mãos de Deus que fazia isso através das mãos de Deus que essa força podia ser atuada então Einstein falou assim não, não precisa resolver esse problema então foi aí que entra Einstein Einstein percebeu que tudo acontecia naquele tecido quadrimensional agora do espaço tempo então Einstein criou na relatividade restrita a ideia que espaço tempo era um contínuo onde os fenômenos que esses aconteciam só que Einstein percebeu que quando você tem um planeta ou qualquer massa nesse espaço tempo mergulhado nesse espaço tempo nesse quadrimensão espaço tempo essa massa ou um planeta uma massa M ela perturba ela perturba o espaço que está à volta o espaço só tempo não só o espaço mas o tempo também é afetado por aquela presença de matéria olha que louco Einstein disse que o espaço se curvava com a presença daquela matéria então eu vou tentar explicar porque é difícil fazer a coisa em três dimensões a lusa não dá para explicar e a mente de vocês também não consegue entender principalmente em quatro como que eu vou curvar a dimensão tempo curvar a dimensão espaço em 3D então na verdade eu vou desenhar aqui em uma linha como se fosse uma única dimensão aqui está normal sem matéria ele é uma linha reta mas a partir do momento que eu coloco uma massa aqui nele vai acontecer o seguinte ele entorta o tecido do espaço-tempo ele deforma e isso dá a aparência de que se eu tiver uma bolinha aqui ela ela escorrega pelo espaço-tempo ela escorrega e vai ser atraída pela bola grande na verdade o que acontece aí para todos os defeitos é a terra que está me puxando mas na verdade não é a terra que está te puxando é o espaço que está te empurrando em relação à terra na verdade quando eu faço isso aqui presta atenção presta atenção eu vou mas tem uma força que me puxa para a terra mas na verdade não é uma força que puxa é o espaço-tempo que te empurra para baixo não deixa você subir deixa você colado na terra essa foi a ideia de Einstein Einstein explicou a força da gravidade a gravitação mas aonde eu quero chegar com isso então a deformação desse espaço ele tem a ver com a massa que está aqui quanto maior a massa maior é a deformação ou seja se eu colocar uma massa muito grande a deformação é também muito grande claro que esse exemplo aqui é numa dimensão só mas tem que pensar que está em três dimensões e não só em três o tempo também está deformado é aí que vai a ideia de viagem no tempo também vamos falar sobre buracos de minhoca deslocar de um ponto para outro no universo através de dobra espacial que é o motor da nave da Enterprise que eu consigo fazer viagens distantes em curto espaço de tempo encurtando o tempo sem violar Einstein a história de velocidade então vamos lá então é aqui que começa a surgir a ideia de buraco negro quanto mais curvado o espaço maior é o G certo esse G aqui é maior na superfície da terra o G vale 9,8 metros por segundo quadrado e na Lua na superfície da Lua que tem uma massa menor a gravidade é um sexto da terra em Marte a gravidade é bem mais baixa porque Marte é menor que a terra mas vai para Júpiter tenta chegar na superfície claro que não tem uma superfície sólida Júpiter mas mesmo na superfície gasosa de Júpiter o G ali sobe a 30 a 40 é um negócio absurdo agora e na superfície do Sol quanto que é o G na superfície do Sol também ele já vai subir para um número altíssimo tá e quanto maior é o G maior é a deformação do espaço ao redor e você pode ter situações no espaço onde essa deformação é tão absurda tão absurda tão absurda olha o que eu quero dizer para vocês você tem uma deformação tão grande mas tão grande tão grande onde esse G tende a infinito a distorção do espaço é tão grande ou seja a atração é tão grande a pressão que o espaço faz sobre as coisas é tão grande que é como se esse buraco se fechasse então tudo que cai aqui nada consegue retornar ao espaço nem radiação nem luz então a esses trecos do espaço eles foram batizados de buracos negros mas o que isso tem a ver com o tempo professor? e aí Laércio o que isso tem a ver com o tempo? tchan 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 não é isso então vamos ver o que o Einstein nos diz a respeito disso a teoria geral da relatividade ela diz o seguinte presta atenção se eu tenho um lugar onde não haja nenhuma força gravitacional o G é praticamente zero longe das grandes massas o meu relógio ele anda normal vamos chamar de normal ele marca o meu tempo se você pegar este relógio tá trazer esse relógio na superfície da terra onde existe um G lá aqui o G é praticamente zero e aqui o G é 9,8 certo? o que vai acontecer com esse relógio na superfície da terra em relação a esse relógio que está lá no espaço parado sem gravidade longe de uma distorção espacial isso significa que o tempo também distorce não é só o espaço que distorce o tempo também é afetado pela presença da matéria o contínuo espaço-tempo é afetado então este relógio aqui começa a andar mais devagar e quanto maior a força da gravidade mais devagar o relógio anda essa é aquela relação da relatividade restrita lembra? e olha que louco você pode criar numa distorção o buraco negro ele é assim por isso que o buraco negro é um problema na física é um problema sério na física inclusive para os cientistas se ele existir teoricamente porque até agora só teoricamente eles estão pesquisando os astrofísicos para encontrar buracos negros e segundo eles já encontraram grandes candidatos que estão estudando profundamente essas estrelas essas regiões do espaço que ali tem um buraco negro e eles acreditam que sim uma série de motivos o que acontece? presta atenção no que eu vou falar a curvatura do espaço é tão grande esse g não tende a infinito quando o g tende a infinito o número é tão grande sabe o que acontece num ponto que o g se torna infinitamente grande aqui? o relógio para esse relógio aqui que está aqui ele para ele não anda anda é como se o tempo não passasse para quem está ali é como se fosse a eternidade teoricamente a eternidade estou ali num ponto onde o tempo não passa não não envelhece o tempo não passa você pode ficar é difícil dizer o que acontece se você fica existindo fazendo coisas ou se as condições fazem com que até você paralise nada funciona as suas células também não funcionam porque as suas células todos os impulsos atômicos que existem dentro de você as suas células trabalham com intervalo de tempo entre os eventos a gente não sabe por isso que é um mistério que acontece além de um ponto do buraco negro esse ponto se chama para os cientistas horizonte dos eventos ou seja além disso eu não sei o que acontece você está dentro do buraco negro e dentro do buraco negro como nada sai nenhuma informação sai eu não sei o que se passa o limite da física foi rompido porque aqui é o limite estabelecido pela física a curvatura é tão grande que o g que o tempo para e eu não consigo fazer física sem tempo não dá para fazer uma física sem tempo então a pergunta é será que essa curvatura espacial além do g o tempo não volta para trás essa é a pergunta o tempo vai parando 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 ele está andando no sentido é isso que eu quero que vocês entendam o relógio ele anda mais devagar mas ele continua andando no mesmo sentido está andando lá o que acontece a curvatura vai ser então o relógio para quando ele para ele faz isso aqui agora a pergunta é se a curvatura aumenta será que esse tempo não volta? as equações dizem que sim então o buraco negro seria uma máquina do tempo natural colocando você de volta para o passado quem entra no buraco negro sai numa outra época o objeto que entrar claro que nós vivos teoricamente o ser humano não sobreviveria a essas condições estruturais então os cientistas perguntariam será que não dá para criar uma máquina do tempo usando esse modelo essa máquina criaria um buraco negro? ela criaria artificialmente um buraco é a ideia do túnel do tempo a ideia do túnel do tempo é bem essa porque essas discussões já vem da década de 30, 20 certo? essas discussões científicas porque o túnel do tempo ele faz um túnel ele cria naquele túnel um buraco um buraco negro aonde o relógio ali anda para trás então a hora que ele entra ali ele é transportado para essa outra linha espaço temporal e é óbvio o filme é interessante porque a máquina não estava aperfeiçoada ainda ninguém sabia para onde ia dar aquele treco onde ele ia cair ele nunca conseguia controlar a data a hora certinha que ele ia chegar onde ele ia cair ele cair em qualquer lugar para o filme isso é uma aventura também para ter aventura mas a ideia central é é você fazer o seguinte então você criar um dispositivo através de campos elétricos campos fortes de tanta interferência que você criaria um núcleo um buraco negro aqui dentro e esse buraco negro romperia a linha do horizonte dos eventos e qualquer coisa que entrasse aqui seria transportada para outra coordenada temporal poderia até ser exatamente aqui mas nesse mesmo lugar mas no passado não é uma máquina que transporta você espacialmente é só transporta de tempo é uma máquina temporal igual a máquina do H.G. Wells do filme a máquina do tempo cara ele vai rodando a máquina e começa a vê-la fora no mesmo lugar começa a achar de prédio disso, daquilo e tal depois ele vai para milhões de anos do futuro ele vai milhões de anos do futuro o filme acaba porque ele não conseguiu voltar a máquina dele não dá para andar para trás a máquina dele só anda para frente ele nunca conseguiu produzir uma máquina que voltasse então ele se lascou porque ele nunca mais conseguiu voltar na época dele ele só foi uma vez a máquina se controlou e foi parar 5 milhões de anos no futuro da Terra foi lá na frente entendeu? então teoricamente esses caras poderiam criar uma máquina do tempo criando um buraco negro em laboratório criando uma curvatura tão grande do espaço o tempo que neste interim o tempo estaria andando ao contrário e este fluxo de tempo ao contrário colocaria você numa outra época numa outro tempo mas tudo isso é ainda bastante teórico não existe tecnologia suficiente para construir essa máquina em cima desse modelo teórico porque é claro toda a ciência ela evolui da seguinte maneira primeiro você cria a teoria depois você cria a tecnologia o instrumento por exemplo o rádio como é que vocês acham que a comunicação sem fio aconteceu o celular que vocês estão usando aí o cara inventou assim na casa dele? não a ciência foi dando passos primeiro você teve que ter um grupo de cientistas que criou uma coisa chamada ondas eletromagnéticas que descobriu a radiação eletromagnética depois fez o cara que construiu um gerador de ondas eletromagnéticas que gerava onda eletromagnética aí o indivíduo começou a construir uma coisa chamada comunicação através dessas ondas eletromagnéticas esses impulsos o primeiro ninguém falava no rádio o primeiro era o telégrafo sem fio a gente só conseguia só o sinal só o ruído depois com o aperfeiçoamento dele que a gente conseguiu mandar uma voz sem fio através do espaço e com o passar do tempo a gente mandou a imagem né que é as televisões ok e agora a gente está mandando imagem em 3D né aquela coisa toda a televisão já em 3D aquela coisa toda vamos aperfeiçoar né no futuro as coisas podem ser muito diferentes em termos de imagem de filme de filmagem mas eu quero que vocês entendam que a ciência evolui assim ó primeiro você cria uma teoria em cima daquela teoria os cientistas práticos tentam desenvolver máquinas e tecnologia não existe ninguém que faz uma tecnologia pra depois tentar entender a teoria certo é difícil acontecer isso tá agora muitos físicos começam a fazer experiências e acontece um treco ele tem que tentar entender o que aconteceu como que explica aquilo que aconteceu então ele vai tentar buscar uma teoria pra tentar explicar o que aconteceu aí são os físicos experimentais meio malucos o cara faz uma coisa não sabe nem o que vai dar e depois você tem que tentar descobrir o que aconteceu ali tá mas por exemplo a bomba atômica a bomba atômica você feita a bomba atômica pra gastar milhões de dólares pra produzir uma bomba atômica tinha teoria lá atrás os físicos sabiam que era provável era possível que se você ficcionasse o núcleo ia liberar uma grande quantidade de energia era uma bomba uma bomba nunca mais vista os caras investiram nisso e conseguiram fazer a bomba atômica você tá me entendendo? é isso? nunca o cara chegou assim explodiu uma bomba atômica primeiro ao acaso depois vamos ver que física que tá explicando não, a física não evolui assim geralmente ela evolui exatamente primeiro o cara faz a teoria depois em cima da teoria o cara tenta construir uma tecnologia pra fazer ok? muito bem então o que tem hoje é isso no mercado em termos de ciência mesmo as hipóteses são essas agora muito bem vamos tentar ver o lado esotérico da coisa o lado espiritual da coisa perguntando perguntando pra um grande mestre zen mestre esotérico mestre zen mestre espiritual famoso até ele tem livros escritos ele já faleceu um japonês budista um dos patriarcas budistas do Japão chamado D.T. Suzuki isso é um monge zen quando perguntado pra ele sobre o tempo ele diz assim olha a resposta desse cara o tempo não existe o que existe é uma noção de tempo ele diz assim as pessoas e o mundo acha que o tempo passa mas segundo ele o tempo não passa isso aqui é uma noção apenas vamos tentar entender se eu tirasse todos os relógios de vocês primeiro se eu tiro o relógio de vocês vocês já não sabem que hora é quanto tempo passou é que vocês tem uma noção no planeta Terra muito interessante que escurece amanhece escurece amanhece escurece amanhece então dá a ideia de que algo está em movimento e dá a ideia de que o tempo está a pá mas na verdade o que vocês estão experimentando é uma noção de que o tempo passa porque na verdade é um movimento rotacional da Terra em relação ao Sol que fica dia noite dia noite então inclusive eu tenho uma palestra eu tenho mais palestra que é o seguinte o nome da palestra os mistérios do tempo eu começo essa palestra falando lá dos antigos da noção de tempo dos antigos como os antigos marcavam o tempo de onde surgiu o calendário nossa semana um mês ano essa ideia de ano agora vai todo mundo está chegando o fim do ano vão todos fazer a festa de réveillon uma passagem do ano feliz ano novo feliz ano novo ou será que isso não tem nada a ver com o universo será que no plano astral o tempo eles marcam o tempo será que na cidade do nosso lar lá do Chico Xavier do pessoal todo que estão tudo lá Emmanuel tudo lá será que eles comemoram o ano novo também na mesma data nossa ou será que lá não tem nada disso não tem ano novo nenhum lá não existe calendário do jeito que nós sonhamos pelos parâmetros que nós usamos aqui né então na verdade eu também conversando com grandes mestres espirituais eles dizem que no universo essa coisa do tempo é uma ideia que nós temos é uma noção que na verdade o que existe só existe ó o presente só existe o agora por isso que eles sempre nos ensinam uma coisa não se preocupe com o passado ele não existe ele já foi ele já passou e também não se preocupe com o futuro porque ele ainda não existe ele não aconteceu fica preocupado daqui ano que vem como é que eu vou sobreviver será que eu vou fazer isso não esquenta você não sabe o que vai acontecer você pode dar um convive o presente as pessoas projetam as suas vidas fora do presente projetam a sua felicidade por isso que tem uma palestra minha que eu acho interessante vocês assistirem se chama seja feliz aqui e agora não espere para ser feliz no futuro não espere para ser feliz quando você entrar no reino dos céus fica pagando penitência pra cacete aqui sofrendo que nem um condenado aqui porque Deus quer para depois eu entrar lá no céu e lá no céu sim eu vou ser feliz lá não vou fazer nada vou relaxar esse é o céu dos crentes o céu dos católicos o cara faz uma puta penitência aqui entra nesses vamos por nesses monastérios freiras enclausuradas não vejo o mundo não transo com ninguém não quero saber porque eu só dedico a minha vida a Cristo a Jesus com a certeza de que eu vou atingir o reino dos céus e assim eu vou atingir a felicidade e a transcendência porque eu estou projetando a minha felicidade lá na frente se o tempo não existe só existe o presente então eu preciso aprender a criar as condições para ser feliz aqui e agora viver intensamente o momento presente só isso é que importa vocês estão me entendendo? então por isso que os grandes mestres sempre nos ensinaram essa máxima viva o aqui e agora viva o presente porque essa ideia que vocês têm de tempo é uma ideia criada psicologicamente na mente de vocês vocês andam com relógios vocês andam a base de horário o relógio governa as datas governam o tempo o mês o segundo governa a sociedade chamada sociedade capitalista sociedade moderna mas se você for um astronauta que você sai fora da terra vai lá para a lua vai para o espaço tira o relógio de você você não sabe quando que é que dia que é que momento que é você não tem parâmetros oscilando passando mudando para te dar uma ideia de tempo você quer ver uma coisa complicada? quem daqui já foi fazer uma viagem para o círculo polar ou ártico ou antártico? lá o sol não se põe aqui certo? porque lá com a inclinação da terra é muito grande está aqui o horizonte o sol fica assim o sol está lá o tempo vai passando você acha que o sol vai se pôr? não, ele faz isso aqui nas latitudes maiores o sol ele entra debaixo da terra e sai do outro lado mas nas latitudes muito altas lá quer dizer, lá na coisa ele não se põe durante seis meses ou sobe durante seis meses dependendo da angulação até do momento o Kérabi por isso que tem um filme muito famoso chamado Insônia do Alpatino ele vai lá ele vai vai lá na Antártica lá arrumar um caso policial lá e ele fica louco porque o sol não se põe ele não dorme ele não dorme ele não dorme o filme inteiro ele não consegue dormir porque ele perde a relação com o tempo a relação do espaço-tempo dele do relógio interno biológico até porque é só dia dia, dia, dia não escurece e você sabe que todos os organismos biológicos aqui da terra dos animais eles estão sentados para dormir de noite e acordar de dia a maior parte dos passarinhos do espaço alguns animais que invertem que ficam no noturno e no diálogo noturno mas se você descontrola isso os passarinhos já estão em colapso fica você três dias sem dormir e você vai ver o que vai acontecer com você e você já percebeu que dormir de dia é muito ruim é horrível dormir de dia por quê? todo o nosso mecanismo biológico está projetado para a relação com o sol para a relação com a noite para descansar na noite e ser ativo de dia até os meridianos quem estuda acupuntura sabe, né? que os meridianos eles são mais intensos em determinados horários regidos pelo sol se você quebra essa dinâmica o sistema entra em confusão ele entra em colapso entendeu? então para o plano espiritual por isso que as pessoas sempre me perguntam Laércio, mas é verdade é verdade que no plano astral o tempo passa diferente com relação ao tempo da terra por exemplo eu chego lá eu vivo uma hora lá aqui na terra já passou dois dias olha lá tem abduzidos que são abduzidos por ET isso na casuística ufológica tem muito o cara foi abduzido agora duas horas depois ele foi devolvido e volta barbudo com a barba de uma semana será que ele foi para o lugar onde o tempo passou devagarzinho quando trouxe ele aquela relação aisteniana aqui na terra passou uma semana ou ao contrário ele ficou uma semana lá e aqui passou duas horas ele inverteu ela de espaço o tempo isso na casuística ufológica vocês vão ter casos assim tal mas não sabe se explicar isso é isso mesmo mas então as pessoas me perguntam no plano astral depois da morte o tempo passa diferente então tem aquela famosa piadinha diz que o tempo de Deus para Deus um minuto de Deus é uma eternidade na terra então teve aquele baianinho que foi conversar com Deus bateu na porta chamou o senhor senhor eu tenho uma dúvida profunda o senhor pode me responder uma pergunta e fala sim espere um minuto aí é um minuto de Deus que uma eternidade na terra essa relação temporal entendeu o processo é bastante interessante agora vocês me perguntariam Laércio se ninguém viaja para o futuro nem viaja para o passado como que você me explica paranormais e evidentes que prevêem o futuro aqui na terra que vem o futuro como você pode explicar tem gente que vê um acidente acontecer antes de acontecer tem gente que sabe que a terra vai entrar num colapso planetário uma guerra nuclear os caras já estão prevendo a gente já sabe quando vocês assistiram o filme Nosso Lar vocês se lembram que tem uma cena lá que o mentor reúne todo mundo lá e fala olha nós temos que nos preparar que vai acontecer uma grande guerra muita mortalidade muita gente vai voltar né vai ter que estar preparado para recepcionar esse povo que vai voltar como é que eles sabiam que ia acontecer tais eventos aí é muito simples de entender não é nenhuma viagem no tempo não é nenhum deslocamento é apenas uma questão de controle o que significa isso? eu sempre disse a vocês que o que acontece na terra desde os seus primórdios não é um acaso existe aqui em cima na terra uma coisa chamada comando do projeto terra até a ideia do comando astral do comando e tudo mais e abaixo desse comando em dimensões astrais né diferentes existem as dimensões mais inferiores até as pessoas que estão encarnadas aqui na superfície da terra os nossos mentores nos ensinam nos dizem que tudo que existe na superfície desse planeta terra é artificial tudo todas as formas de vida que você vê aí elas foram implantadas pelas inteligências de fora da matéria e claro que o homem também é uma implantação do alto as almas são trazidas de outros orbes elas chegam nas cidades astrais nós vamos lá moram lá e com o tempo esses mentores que controlam o chamado projeto terra eles encarnam as pessoas em situações e as pessoas morrem voltam pra lá vai ok então vocês percebem que ninguém encarna em lugar errado a alma desce no lugar certinho quando ela aparece a morrer ela morre recepcionada tudo dentro de um controle muito grande então isso significa que as coisas na terra não estão acontecendo ao acaso por exemplo é fácil saber que vai ter uma segunda guerra mundial porque você encarnou Hitler quem é que foi que encarnou Hitler que sabia que bicho que ia dar se esse comando aqui não quisesse que a segunda guerra mundial se disparasse é só pegar o Hitler e dar um ataque cardíaco nele e levar ele embora pra cima vocês me entenderam agora eu pergunto por que o comando e o controle permitiu que toda aquela reclusão acontecesse porque era um processo kármico era um processo pelo qual a humanidade construiu a humanidade tem que passar as pessoas constroem elas colhem o que plantam é lei do karma uma sociedade como a nossa que só investe em dinheiro a única coisa que importa pra ela é dinheiro é capital e fazem guerra por causa de dinheiro fazem ideia por causa de dinheiro por causa de sucesso é óbvio que esse modelo que está aí é um modelo que vai levar a terra uma terceira guerra mundial isso está escrito por quê? porque as pessoas não vivem a espiritualidade não vivem a luz verdadeira vivem os interesses materiais nesses interesses há os conflitos nesses conflitos existe a guerra o homem precisa aprender isso e ele encarna pra viver essa situação e tentar se afastar dela mas quando ele não consegue se afastar dá mais valor à matéria ele entra na roda do karma aí ele vive a situação criada mas então veja bem esses comandos maiores aqui eles sabem muito bem essa chamada linha do tempo porque como eles estão no controle eles sabem o que vai acontecer aqui na frente porque eles estão controlando esse fluxo e eles podem mandar essas imagens criam essas imagens de possíveis situações futuras como se fosse o Steve Spielberg eles criam essas imagens e implantam na cabeça das pessoas aí esses sensitivos começam a ver cenas do futuro como Nostradamus como outras pessoas importantes mas não que eles fizeram uma viagem para o futuro não que eles foram pra lá ou tiveram uma visão atravessando o espaço e o tempo e trazendo a informação não foi isso que aconteceu foi mostrado a ele por inteligências superiores eles são escolhidos e pra ele é mostrado o que pode vir a ser e é mostrado também questões ligadas ao passado a imagem do que aconteceu em certas coisas por isso que tem bons videntes que vêem o passado das pessoas ele chega perto da pessoa ele entra porque o passado está gravado dentro da pessoa está no acástico dela está dentro dela ela não se lembra mas está ali e aqui você tem vidas anteriores amanhã nós vamos falar na palestra nesse outro que a gente vai falar sobre vidas passadas então nós vamos comentar muito o que aconteceu lá atrás na vida de cada um de nós porque estamos aqui agora ok então na verdade quando você está no controle né você pode exatamente saber e prever o que vai acontecer lá porque você está no controle você sabe o que pode acontecer lá na frente quando a bomba atômica explodiu na superfície da terra esse conhecimento dela já existia aqui em cima faz tempo vocês acham que essas grandes inteligências são as inteligências que viajam para o espaço conhecem tudo da matéria tudo do seu então um ser para fazer o que foi feito aqui na terra uma bomba atômica por exemplo que é um evento científico que envolveu milhares de pessoas milhares de cientistas você sabe quantas pessoas foram envolvidas no projeto Manhattan para construir uma única bomba atômica nos Estados Unidos na segunda guerra mundial mais de um milhão de pessoas trabalhando no projeto só para produzir urânio 235 urânio enriquecido que é uma das dificuldades maiores de se fazer uma bomba projeto de uma bomba é enriquecer urânio urânio físio urânio que explode foi construído no deserto dos Estados Unidos durante a segunda guerra mundial em 1940 e pouco uma cidade com 150 mil habitantes do nada eles fizeram uma cidade botaram 150 mil habitantes no meio do deserto para trabalhar na indústria na fábrica nas fábricas que iam produzir esse urânio que tinha que funcionar 24 horas por dia e a maior parte dos trabalhadores dessa fábrica eles nem sabiam o que eles estavam fazendo dentro daquela fábrica vocês sabiam disso? era tão secreto o projeto que o trabalhador não sabia o que ele estava fazendo ah, pegou um emprego lá eu aperto o botão que eu faço um negócio tem uma máquina não sei o que aquela máquina faz o cara entrava lá e trabalhou assim e tão secreto que era o projeto 150 só na fábrica agora universidades aqui faziam uma parte os engenheiros faziam outra parte e o cara que coordenava todo esse projeto era o Oppenheimer esse cara era um cientista de origem austríaca mas radicado nos Estados Unidos nasceu até nos Estados Unidos era americano e ele é uma das pessoas mais inteligentes da época agora sabia de tudo ele explodiu a primeira bomba atômica e você sabe o que aconteceu esse cara você sabia que esse cara falava sânscrito fluentemente ele lia o Bhagavad Gita em sânscrito esse cientista você sabe qual que foi a primeira palavra que ele disse quando ele viu a bomba atômica explodir pela primeira vez e aquela explosão fantástica ele recitou os versos do Bhagavad Gita em sânscrito e ele disse o seguinte Krishna eu também me tornei um destruidor de mundos porque no Bhagavad Gita está lá o Krishna ele é o criador e o destruidor de mundos ele tem o poder de criar mundos como criou a terra e também de destruir o mundo na hora que quiser com a história do ilúvio universal aquela coisa toda das catástrofes planetárias e quando ele explodiu o botão ele olhou para o Krishna e falou assim a Krishna eu também me tornei um destruidor de mundos a partir desse dia isso significa o que? que esse cara ele era um ser especial e foi reencarnado em uma situação especial vocês podem notar que Isaac Newton por exemplo Galileu Galilei Leonardo da Vinci eles eram almas especiais ele não era uma comum na terra só existia tapado o que cara? uma e filhote do que a outra como a gente fala aí de repente parece um cara diferente inteligentíssimo fazendo uma revolução sozinho porra, de onde vem esses caras? de onde vem essas almas? então essas almas elas são escolhidas a dedo para encarnar e fazer a revolução porque como a coisa é tão calculada tão controlada se o plano superior não quisesse essas almas não desciam elas não e nós estávamos na idade média até hoje andando em lombo de cavalo ainda não tinha nada de tecnologia aqui nem ciência vocês estão entendendo? então porque tudo está sobre controle por isso que Nostradamus podia ver aviões podia ver bombas atômicas explodindo porque essa história ela já aconteceu em muitos outros mundos pela galáxia ela está se repetindo já aconteceu na Atlântida num outro ciclo planetário aqui então essas grandes essas grandes inteligências eles sabem o que vai acontecer e como vai acontecer porque é eles que estão construindo este projeto passo a passo mas não é que eles estão violando essa famosa lei de causalidade do universo e indo vendo o futuro vendo o passado controlando o futuro controlando o passado eles não controlam o tempo eles controlam a ordem dos eventos criados por eles é mais ou menos por aí ok então essa é a ideia central que eu queria deixar para vocês aqui eu desejo a todos namastê muita paz e até um próximo encontro e até um próximo encontro